A pirataria entrou na campanha eleitoral. Estão copiando as propostas de Luciano. Copiar propostas é a atitude de quem não tem propostas. De quem já teve a vez, mas não fez nada para você viver melhor. Luciano criou suas propostas junto com uma equipe técnica séria. Ele tem um plano de ação de verdade. E ele tem competência para colocar em prática suas ideias. E isso eles não podem copiar. Segundo o dicionário, pedofilia é uma psicopatologia. É a perversão que leva um indivíduo adulto a se sentir sexualmente atraído por crianças. É a prática efetiva de atos sexuais com crianças. O Luciano de Castro, ele não é capaz de fazer isso, não. Não acredito no que estão falando dele. Creio que isso é só uma calúnia, uma tremenda mentira. Como é que aparece uma coisa do nada, dizendo que ele fez isso, fez aquilo? Ninguém nunca viu falar de nada dele, nem contra ele. Foi pura infâmia, né? Falaram de Luciano, isso não tem sentido. Isso é calúnia política. E eu quero que a população não acredite nisso, não, que isso aí é só maracutaia. O voto é uma escolha. Mas antes de pedir o seu voto, eu quero alguns segundos da sua atenção. Você pode até não votar em mim por qualquer motivo. Menos por pedofilia. Não fui, não sou e nunca serei pedófilo. Deus é testemunha. A minha consciência está limpa para pedir o seu voto, porque eu sou um homem de bem. Porque tenho boas propostas, porque estou seguro e preparado para ser o prefeito de Boa Vista. Quero denunciar a atitude covarde de algumas pessoas. Sem argumentos e mostrando total desequilíbrio, eles agem de forma baixa e brutal. Eles estão pagando gente para ir mentir e me desonrar na casa de muitos eleitores de Boa Vista. Isso também é uma agressão a você e a sua família. Essas pessoas se utilizam da mesma armação política que já foi desmascarada. Utilizam-se da mentira e da boataria. Acham que você, eleitor, não consegue ver as coisas com clareza. E sabe por que eles agem com essa covardia? Porque não tem nenhum argumento verdadeiro para me atingir. Não é com pobreza de espírito que se vença uma eleição. Nós, candidatos, devemos trabalhar para melhorar a vida das pessoas, de forma honesta e verdadeira. Eu tenho propostas que foram estudadas por mim e uma equipe séria de técnicos. A partir das necessidades mais urgentes do povo de Boa Vista. É hora de renovar, é hora de mudar. Luciano, 22. E a gente fazer uma comparação de outros candidatos, ele é o melhor e é o mais capaz. Junto com o governo, eles vão fazer coisas maravilhosas aqui, né? Eu acho que o certo é renovar. E acho que chegou a hora de renovar. Chegou a hora da mudança e nós vamos fazer a mudança. Porque quem faz é a população. Quem faz é o povo a mudança. E nós vamos ajudar Luciano a fazer a mudança. Está na hora de Boa Vista mudar. Mas mudar com dignidade e com propostas responsáveis. Propostas que mudem a sua vida de verdade. Eu sei que você, que mora aqui, vai levantar a cabeça em nome de todos os boavistenses que lutaram para construir a nossa cidade. Levanta, Boa Vista. A mudança. Pode acreditar. A gente só constrói com o bem. Um dia você abriu o coração e deixou a mudança entrar em sua vida. E veio lá do sul, do norte, do nordeste. Veio plantar todas as suas esperanças nessa terra. Aqui, você mudou para ser mãe. Você mudou para ser um bom pai. Você muda todos os dias. Você é uma pessoa cada vez melhor. E merece sim uma Boa Vista melhor. Fé na palavra. Fé no voto. Fé na vida. É com a mudança que a felicidade vem. Ele é do bem, eu me trabalho, adoro Luciano pra prefeito. O meu voto é 22. O novo tempo vai chegar em Boa Vista. Sua esperança vai mudar nossa cidade. É com a mudança que vem a felicidade. Mudança é planta que só dá no coração. E quem tem a esperança acredita e tem fé. Mudança é fruto dessa nossa união. Boa Vista tem futuro. A gente deseja e quer. É isso, gente. A mudança vem com a esperança de dias melhores. E a população está convencida de que Luciano e suas propostas são o melhor caminho para a Boa Vista voltar a sentir orgulho de si mesma. Luciano montou uma equipe técnica para elaborar o plano de ação para mudar Boa Vista. Você já conheceu aqui algumas propostas desse grande plano. E agora vai conhecer novas propostas. Antes que alguém resolva copiar, né? E anote aí. Luciano vai trabalhar em todas as áreas para que você sinta na prática a força da mudança que vem aí. Acompanhe. Luciano vai garantir um posto de saúde em cada bairro. Alguns deles vão funcionar 24 horas. E para acabar de vez com as filas nos postos de saúde, Luciano vai criar a Central da Saúde. Um lugar para você marcar a consulta com todo conforto. Na hora certa e no posto e hospital certos. Tudo registrado em um cartão magnético. Você vai sentir a mudança com pelo menos uma creche em cada bairro. Nossos idosos terão um programa especial de atendimento. O Proteger. Luciano vai construir um centro de recuperação dos dependentes de drogas. E outra grande novidade. Luciano vai beneficiar milhares de famílias com o Vale Alimentação. Um novo Vale Alimentação. E esse vai ser da Prefeitura, viu? E Luciano vai manter projetos sociais que funcionavam na época da Tereza. Como o Crescer, Meninos do Dedo Verde, Guarda Mirim, Cabelos de Prata, entre outros. E ainda vai ampliá-los. Esse é um compromisso que Luciano assina embaixo. Luciano vai criar o Crédito da Gente. Com empréstimo para o microempresário. Vai ter a Escola Digital, um centro de capacitação na área de informática para jovens e adultos. E na Zona Rural, o projeto Emprego no Campo vai criar um polo de produção de peixes, pequenos animais, hortas e frutas. A nova guarda municipal vai ter poder de polícia. Vai andar na sua rua armada e motorizada. E para garantir ainda mais a segurança, Luciano vai criar o projeto Luz no Bairro. As luzes queimadas nas ruas serão trocadas nos primeiros 90 dias de trabalho de Luciano. E com o Disque Luz, você terá a troca das lâmpadas queimadas dos postes em até 24 horas. Luciano vai implantar a fiscalização eletrônica nas ruas. E retomar o projeto Paz no Trânsito, para a sua segurança. E olha que bacana. Luciano vai criar ciclovias nos bairros. É o projeto Ciclovida. Quem vai para o trabalho, ou simplesmente gosta de passear, vai ter segurança com faixas exclusivas para as bicicletas. Luciano vai implantar a escola em tempo integral. Os alunos das escolas municipais vão ter atividades nos dois turnos e com merenda em dobro. Bairro 100% é o projeto de Luciano que vai mudar a cara de seu bairro. Com ele, Luciano vai trazer o asfalto quente, pavimentação que resiste a sol e chuva. Bairro 100% é também todas as valas tapadas em quatro anos e as praças revitalizadas. Com lugar para show e a nave do saber. Internet de graça para jovens e adultos. Todos vão fazer parte dessa mudança. Para que todo mundo possa festejar a nova Boa Vista, Luciano vai criar a Arena da Alegria. Um grande espaço para shows e para apresentação de quadrilhas, escolas de samba e outros grupos. E esses grupos vão ter seus próprios barracões na Arena da Alegria. Ei, você tem um poder que ninguém tira de você. O poder de mudar a sua realidade. De mudar a sua rua. De mudar o atendimento ruim na saúde. De mudar o ônibus ruim. Só você. E eu quero ser o prefeito que você merece. Com a força, o apoio e o compromisso do governo do Estado e do governo federal. Você me dá o seu voto. E eu lhe dou a minha palavra. O novo tempo vai chegar em boa vista. Sua esperança vai mudar nossa cidade. Fé na palavra, fé no voto, fé na vida. É com a mudança que vem a felicidade. Mudança é planta que só dá no coração. E quem tem a esperança, acredita e tem fé. Mudança é fruto dessa nossa união. Boa vista tem futuro. Você acabou de assistir o programa de Luciano Castro. O candidato preparado para fazer Boa Vista feliz. Boa Vista feliz.